Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago para vocês um tutorial bem bacana que é ensinando você a como alterar o plano do seu HBO Max, ele tem aí dois planos disponíveis diretamente no site às vezes você contratou um determinado plano e quer alterar para o segundo plano, eu vou mostrar para você como fazer isso nesse vídeo, tá? Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixar aquele like nesse vídeo para fortalecer aqui o canal e caso você queira, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, primeiramente vamos lá para a tela do nosso computador e depois eu vou mostrar também no smartphone como é feito esse passo a passo. Então beleza pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, primeiramente eu vou fazer pelo computador e depois eu vou mostrar para você como fazer esse mesmo processo lá na tela do nosso smartphone, tá? Então pelo computador você vai acessar o site oficial do HBO Max para conseguir fazer a alteração do plano, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado lá para o nosso site e lá no nosso site você vai encontrar o link do site oficial do HBO Max. Então aberto aqui o site, ele vai carregar o seu usuário, você clica aqui sobre o seu usuário, lembrando que precisa ser o usuário administrador, você vai clicar no seu usuário, ele vai carregar a página inicial do HBO Max, você vai clicar aqui no seu usuário, vai clicar em assinatura e clique em gerenciar assinatura. Aqui você tem algumas informações bem legais que é aí o meio de pagamento, o plano atual, o valor, a forma de pagamento e também a próxima cobrança, a próxima renovação aqui do seu plano do HBO Max, tá? E o que importa para a gente é isso aqui ó, mudar de plano, tá? Você vai clicar sobre ele e como todos sabem ou se você não sabe, o HBO Max ele tem dois planos disponíveis, tá? O plano móvel e o plano multitelas. Para você que só assiste aí através de smartphones e tablets, como ele diz aqui para a gente ó, esse plano móvel é super ideal para você. E também ele tem aí uma tela de cada vez, a qualidade é a qualidade padrão e você consegue baixar até 5 títulos, tá? Isso pagando R$9,95 por mês com desconto de 50%, eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo esse desconto ainda vai estar sendo válido, tá? Aqui ele está falando para a gente ó, 50% de desconto até dia 31 de julho de 2021, tá? Então pode ser quando você esteja vendo esse vídeo e esteja um pouco mais caro, tá bom? Mas enfim, esse é o valor da data de gravação desse vídeo e o plano móvel é o plano somente para smartphone e tablet e o plano multitelas aí você pode acessar de qualquer dispositivo, tá? E tem lógico outras vantagens que aí acessar em vários dispositivos, 3 telas ao mesmo tempo, comparado aí com o plano móvel que é somente uma tela, alta definição e tecnologia em 4K e você pode baixar até 30 títulos comparado ao anterior que você consegue somente 5 e consegue criar até 5 perfis diferentes na sua conta do HBO Max, tá? Para você alterar o plano ó, esse é o nosso plano atual, como ele já está falando aqui para a gente então aqui você vai clicar em quero esse plano automaticamente ele vai aparecer essa tela para você que você continuará tendo acesso ao seu plano atual até o próximo ciclo do faturamento Gustavo, qual que é o meu ciclo de faturamento? Clica aqui em cancelar Esse é o meu ciclo no caso de faturamento que é 5 de agosto Então até 5 de agosto eu vou continuar nesse plano aqui ó que é o plano multitelas só após aí a renovação do plano que aí a gente vai conseguir cair para esse plano móvel Então aqui ele já deixa muito bem explicado isso, tá? Então seu plano entrará em vigor no início do próximo período da cobrança que é no caso em 5 de agosto de 2021 e aí basta você clicar aqui em confirmar novo plano e pronto, você vai receber um e-mail de confirmação lá no seu e-mail no e-mail que você cadastrou aqui no HBO Max, tá? E automaticamente você vai conseguir alterar o seu plano aí sem dificuldade nenhuma Então é dessa forma que você altera o plano aí da sua conta HBO Max através do computador, tá? Agora vamos lá para a tela do celular que eu vou mostrar o passo a passo também para você Então beleza, aqui na tela do nosso smartphone para você alterar o plano do seu HBO Max você vai abrir o aplicativo aí na sua conta Aberto o aplicativo você vai clicar aqui no rodapé no canto direito nesse bonequinho da conta Logo após você vai clicar na engrenagem de configurações assinatura e vai clicar em gerenciar assinatura Automaticamente você vai ser redirecionado para essa página e você vai clicar em mudar de plano Automaticamente ele já acusa aqui para a gente Praticamente a mesma tela que a gente viu lá no nosso computador E aqui a explicação é a mesma lá do nosso computador, tá? Aqui você tem o plano móvel e o plano multitelas Você vai clicar sobre o plano móvel E vai clicar aqui em quero este plano Clicado aqui Automaticamente ele vai cair essa tela para você Falando aí sobre o período de renovação E basta você clicar em confirmar novo plano E pronto Você vai aí receber um e-mail de confirmação Que o seu plano foi alterado com sucesso Através aqui do seu smartphone Então é isso, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenha te ajudado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Ative o sininho de notificação E deixa aquele like nesse vídeo Para fortalecer aí a nossa amizade Eu sou o Gustavo Alonso Um grande e forte abraço para você Até a próxima Falou Fui Fui Fui